Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de português na página 56, tá? Começando uma trilha nova, a trilha número 8, muitas histórias para contar, tá bom? Aqui nós temos os títulos de historinhas, os nomes das historinhas e aqui as figuras que representa, tá? Então aqui ó, João e o Pé de Feijão, vocês vão procurar aqui o João e o Pé de Feijão e vão ligar. Chapeuzinho Vermelho, vai procurar Chapeuzinho Vermelho aqui, vai ligar. João e Maria, Rapunzel, tá bom? Não esqueça de registrar e manda aqui, certinho? Depois vocês vão pegar o livro de Multicampos na página 206 e 207, tá? Aqui ó, tá vendo o QR Code? Pede para o papai ou para a mamãe entrar no link, tá? Da Positivo e colocar o QR Code. Aqui vocês vão escutar a historinha da Branca de Neve. É muito legal, muito bonitinha. Vocês vão gostar. Aí virando a página, escreva títulos de histórias conhecidas, que vocês conhecem, tá? Aí vocês vão fazer uma listinha aqui com o nome das historinhas mais conhecidas, tá bom? Não esqueça de registrar e manda aqui para mim. Um beijo turminha, tchau!